Bom dia queridos, é uma alegria, um prazer estar aqui na Faculdade Unida, estou cada dia tomando conhecimento e quero dar meus parabéns, não só a liderança, encontrar alguns velhos amigos de cabelos brancos, ontem encontrei o doutor José Adriano, caramba, conheci o Adriano novinho, arrastei ele para o seminário, vou ter essa coroa, eu tenho essa pedrinha, doutor Adriano, eu que cheguei lá, catei, você veio e pagava o seminário, é uma alegria, e o Julinho também, conheci o Julinho solteiro, rapaz, para mim é o Julinho, eu sei que para você é doutor Julio Zabatinheiro, mas para mim é Julinho, e continua Julinho, não tem jeito, é muito legal isso, eu não tive a honra de conhecer antes o Oswaldo, mas eu sei que tem muita gente legal, e parabenizar vocês por estarem fazendo teologia, nós somos apaixonados por teologia, eu acho que teologia responde de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, se você não sabe ainda, eu pergunto o Julinho, que eu entendo, que é a razão da existência da gente, é uma coisa fantástica, todas as profissões e todas as vocações são boas, mas a de teologia é a melhor, e assim, está em baixa, naturalmente, por causa da pós-modernidade, e toda a tecnologia que surge aí, e então, a gente, a filosofia já era, eu estava falando para o Julinho, mas vamos abrir uma faculdade de filosofia, ah, não tem aluno, não tem mercado, ninguém quer fazer filosofia mais, que impressionante isso, né? E a teologia está chegando assim também, né? Parece que ninguém quer mais pensar, estudar, refletir, conhecer a Deus mais profundamente, né? E não é à toa que está essa igreja evangélica desse jeito, né? Com 20, quantos milhões do que você estava falando? Quem estava falando de... 28 milhões? 20% da... 38? Ah, é, está certo. É. 38 milhões de evangélicos aqui no Brasil, é muita gente. Era para uma igreja mesmo, engajada, né? Fazer uma diferença em todos os níveis sociais, políticos, né? E, infelizmente, quando os nossos políticos evangélicos assumiram Brasília, foi a bancada mais vergonhosa que nós tivemos, né? Infelizmente, isso, né? Então, só a teologia que vai mudar. Graças a Deus, inclusive a Faculdade Unida tem alcançado, né? Mais a população, porque antes a teologia era para uma elite. Nós prebiterianos, a gente sabe disso. Era uma elite só que tinha acesso. Como antigamente, né? Só na igreja católica, só os padres tinham acesso à comunicação com Deus. Os irmãos, não, né? E, num certo sentido, a igreja brasileira está assim. E a teologia quebra isso, né? Porque mostra que todos têm acesso a Deus, né? Muito bem. Eu queria... Eu acho que agora foi que caiu a minha ficha dessa teologia antenada. Eu sou meio fora do ar, né? E eu tenho isso como bandeira porque meu filho me ensinou. Pai, você tem que ser fora da caixa. Esse é um termo aí pós-moderno, né? Fora da caixa. Mas é claro que a gente foi criado tudo para estar dentro da caixinha, ser bem comportadinho, né? E tal. Então, para mim, está sendo difícil sair da caixa, né? E eu fico contente porque meus filhos são pastores. Os dois são pastores. Não queria isso para eles, claro. Mas, sem querer, eu acho que influenciei eles e hoje eles são pastores. E tem um que, nossa, ele quer reformar a igreja. Ele está bem em uma igreja de classe média, né? E tal. E ele fala, pai, eu quero fundar uma igreja. Eu quero uma igreja santenada. Eu quero uma igreja pós-moderna. Se fala mal da pós-modernidade, mas para mim pós-modernidade... Eu jamais voltaria para a modernidade. Eu sou pós-moderno. Assumi isso. Então, Deus tem que agir na pós-modernidade. Então, calma, filho. Assim, vai devagar e tal. E ele, uma coisa que é bacana, é que ele está sempre a... Ele me ajuda a me atualizar nessa questão da informática, da internet e toda essa pós-modernidade, né? Que não é fácil, né? Eu estou com 65 anos. Então, eu não sou da geração digital. Para mim, um computador é um bicho de sete cabeças. Ele já desligou aqui. Ô, meu jovem, me ajuda aqui. Ah, tá. Então, ele me ajuda a não ficar para trás, né? Então, quantos aqui são pastores? Eu estou vendo que há alunos e pastores aqui. Quantos são pastores? Uma boa turma. Muito bem. E quantos são alunos, seminaristas? Muito bom. O que é? Qual é a dúvida aí? Então, queridos, a gente faz o seminário e depois, e a gente, como um bom seminarista, a gente deixa de fazer alguns trabalhos e deixa de fazer algumas literaturas pensando, não. Na hora que eu for para o ministério, eu vou terminar de ler, eu vou terminar de estudar e tudo mais. Isso é um grande engano. Porque depois que você sai do seminário e você é ungido, né? Pastor, bem que não for ungido pastor, mas você vai ministrar, você vai viver, você vai pôr em prática aquilo que você aprendeu. Então, a vida é uma correria muito grande. Quem vai ser pastor e quer cuidar do rebanho, quer que o rebanho cresça, quem é pastor de grande igreja, é aí que sofre mais porque não tem tempo para ele mesmo, não tem tempo para a família. Então, sofre, se torna uma imagem solitária, o pastor é um profissional solitário. Interessante isso. Embora viva no meio de gente, porque tem essa questão de você estar no meio de muita gente que nem no metrô. Você está no meio, está lotadinho, mas está sozinho lá, né? Ou no elevador, alguma coisa assim. E, às vezes, o ministério da gente é marcado por isso, pela solidão. Solidão no sentido de que você cuida das pessoas, você pastoreia o rebanho, mas quem pastoreia você? Quem cuida de você? A esposa? Os filhos? Porque, claro, o pastor cuida das ovelhas e, de certa forma, as ovelhas cuidam do pastor. Mas isso como ideal. Na prática, isso não funciona muito assim. Quem é pastor já passa por isso. Na hora de uma aflição, na hora de um problema, na hora de uma dificuldade, na hora de uma tentação, ou mesmo de um pecado, ou uma queda, não é? E você vai precisar das ovelhas, ou da igreja, ou da denominação, ou da instituição, e você vai ver que não existe isso. E muitos de nossos colegas ficaram para trás, perderam o ministério, perderam a vida e tudo mais, perderam a família, por causa disso. Então, nós temos desenvolvido essa, digamos assim, observando como que a gente pode resolver isso. E isso vem através da mentoria. Mentoria seria uma palavra mais pós-moderna para discipulado. Já, normalmente, a gente tem até a matéria de discipulado, acho que em alguns seminários. Discipulado, não sei se vocês já tiveram. Que é como o cuidado da ovelha. Não é só evangelizar, mas você tem que discipular, ensinar, etc. E já a mentoria é como se... É um pouquinho diferente. É o cuidado, é o discipulado do próprio pastor. Então, eu queria... Então, a gente... Isso, naturalmente, veio dos americanos, e a gente adaptou, porque o americano tem aquela mentalidade muito rigorosa, sistemática, digamos assim. Então, o que coincide no Brasil, nós temos três movimentos nessa direção. O grão de mostarda, que é dirigido pelo Valdir Steinhauer, o Ricardo Barbosa, e Ludovico, que é tudo cabeção. E é aberto. Vai homens e mulheres. E eles passam duas vezes por ano, uma vez por semestre, um retiro juntos. Meu filho, o Marquinhos, esse, participa desse programa, desse movimento. Tem um outro, que chama-se Projeto Timóteo. É mais conservador. Foi liderado por Ricardo Agreste. Até o Vanderlei participou. Ele estava me falando do começo. E é um movimento que reúne só pastores, homens. E eles também passam três dias juntos. E são assuntos referentes ao pastorado. Bom, como eu trabalhei com jovens, depois fui trabalhar com eu e minha esposa, com casais, e a gente entrou na CEPAL, que é Servindo a Pastores e Líderes, a direção da CEPAL nos pediu para desenvolver também um ministério para pastores e líderes, né? Mas para pastores. Que esse é o foco da CEPAL. A liderança. Então, eu conversando com meus filhos, eu disse, seu irmão, pai, vai visitar os programas que a gente participa. O Marquinhos participa do Grão de Mostarda. E o André participa do Projeto Timóteo. Então, eu fui e participei. E, obviamente, achei fantástico, né? Reuni pastores para discutir sobre o ministério. Sobre o trabalho. Foi a mesma experiência que eu tive quando eu fui no primeiro encontro de casais. Eu casei com a Ivone e a gente não se preparou para casar. É difícil uma pessoa se preparar para o casamento. E a gente enfrentou dificuldade de comunicação, questões financeiras, questões sexuais, questão da educação dos nossos filhos, né? E meu irmão, então, convidou, há muitos anos atrás, para eu ir no encontro de casais. E eu lembro que, a primeira vez, eu estava no meio, assim, junto com 50 casais. 49, né? Porque eram 50. E, então, nossa, pela primeira vez eu sentei e a gente conversou sobre casamento. Foi fantástico para mim. Inclusive, isso que mudou. até o meu foco ministerial. E, dali para frente, me apaixonei e fui trabalhar com casais também. É meio chato para quem chega atrasado. Mas tudo bem, vocês estão perdoados. Então, foi a mesma coisa. Quando eu participei de... O que a gente tem na nossa organização presbiteriana? Presbitérios, né? Os pastores se reúnem, mas é mais para negócio e brigar, né? Então, mas não há aquela... Ah, também, né? Não vou ser tão crítico assim. Mas, assim, uma coisa específica, mas um foco espiritual, de restaurar as vidas e tudo, de fazer amizade. Então, nós desenvolvemos, convidamos o Ed René Kivitz, lá de São Paulo. Ele aceitou, depois não pôde vir. O Ariovaldo Ramos, que falou aí. O Ariovaldo cuida da teologia. Ele é um teólogo reconhecido no Brasil. E o Ziel Machado, que é doutor Ziel Machado. Ele é diretor para a América Latina da BU. Ele cuida do ministério, que é impressionante a experiência dele. O Israel Siforelli, que é o de Bíblia. Ele é professor de hebraico, Velho Testamento e tudo. Então, ele trabalha a área da Bíblia. E eu também participo cuidando da família do pastor. Inclusive, estou lançando um livro aí, A Vida Amorosa do Pastor. Até eu perguntei para o Ivan Deleu se eu podia falar isso para vocês. que é a vida sexual do pastor. Mas o pastor tem vida sexual? Tem sim e como. Então, é um assunto muito interessante. Que eu trato com humor, porque é um assunto desse, de tanto constrangimento, tanto tabu. você tem que tratar com humor, senão fica impossível de falar. Então, eu cuido dessa parte. Então, montamos o PAN, que é um projeto Amigos de Ministério. E o Adi falou assim, ó, Zé, que eu falei, a gente tem o material americano, de mentoria. Ele falou, não quero nada disso. Eu não quero fazer discípulos para mim. Eu quero fazer discípulos para Jesus. Aquilo foi um choque para mim, porque eu sempre aprendi que eu devia fazer discípulos. Eu devia, né, como o Paulo falou, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, vocês têm que me imitar, né? E todo grande líder tem os seus discípulos, né? Vocês lembram do... É, sua escola. Vocês lembram do Caio Fábio, quando ele estava no auge? Então, tinha... E o Caio usava um calvanhaque. Não sei se vocês conheceram o Caio nessa época, né? E, de repente, assim, o congresso lá de pastores, todo mundo não. Muita gente de calvanhaque. Aí eu fiz uma charge, né? Calvanhaque mania, né? Caio... 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 Eu acho que eu aprendi isso com ele, né? Ria, assim, escandalosamente, né? Então, eu fui... Eu frequentei Palavra da Vida, e lá tinha o Ari e Haroldo, né? E a gente, sem querer, imitava, né? Eu me fragava falando assim, Bíblia diz! Não falava, a Bíblia diz, né? Eu falava, Bíblia diz! Porque o americano falava assim, Bíblia diz! E eu achava bacana aquilo, né? Então, a gente... A tendência é essa, é seguir, né? Ter nossos gurus, ter os nossos... Né? Os nossos líderes. E a gente... Então, eu aprendi isso! E o Ari falou, não, não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é fazer discípulos pra Jesus. Esse é um dos problemas do pastor. E, então, nós temos esse trabalho aí. Eu quero falar com vocês sobre isso, pra que vocês, mesmo no seminário, já percebam que vocês vão terminar, mas vocês vão entrar no ministério e a luta continua, companheiro. A luta, companheiro. Se você for sozinho, se você achar que é o dono da cocada, então você vai se dar mal. E pros pastores que estão aqui, essa ideia de buscar uma mentoria. Amigos, que não sejam da sua paróquia local, porque se você compartilhar qualquer problema seu, um colega seu, ele vai usar isso contra você. Tudo será usado contra você. Porque, afinal de contas, nós somos humanos, né? A gente não suporta ver... Nada... Pode ser pior ainda, né? Tudo pode ser pior. Então, a ideia é essa, é compartilhar com outros que não têm a ver, e aí você pode ir a se abrir. Lá, nessa reunião aí, a gente passa três dias juntos. É proibido cantar bênção. Porque você pode ver, né? Junta, pastor, a primeira coisa que a gente quer contar é a bênção, né? Na verdade, a gente quer contar que a gente tem mais ovelhas, que a gente tem mais isso, tem mais aquilo, que a gente tem mais acesso a Deus, né? Que a gente fura fila pra falar com Deus, e o meu colegazinho tem que enfrentar a fila. E, né? A gente fica se exibindo, né? Uns pros outros, né? Dizem que as mulheres se aprontam não pros homens, né? As famas mulheres. Eu sinto isso, né? E nós, pastores, nós nos exibimos não é pra resolver, mas é pros próprios colegas, né? E, então, a gente tem um lema lá que não pode contar bênção, só pode contar fracasso, desgraça. Só pode... A gente tem os trios, né? Os trios é o trio que vai fazer amizade, né? E só pode compartilhar as coisas negativas. E temos uma outra máxima que é assim, compartilhe suas tentações pra não ter que confessar seus pecados. pensam numa coisa dessa. Muito bem. Tudo isso é introdução. Eu queria começar... Até que eu acho que nós vamos, que ontem não teve nem chance com as perguntas. A gente vai até 10? 10... 10... 10... 10 pras 10. Normalmente, como é que é usado o tempo? Nas outras... Quando eu sei... Porque ontem a turma foi saindo por trás, agora que eu vou... Eu tô brincando, tô brincando. Ai, meu Deus. Muito bom. Eu queria compartilhar um texto conhecido de vocês, que fala sobre o pastorado, né? E... Dentro dessa perspectiva da preocupação, da mentoria, do cuidado pastoral. E o texto clássico tá aí em João. João é uma pessoa assim, muito especial. Todos os discípulos são especiais, mas eu gosto de João. Eu leio o João. O João é aquele que deitava no peito de Jesus, né? E João tem uma sensibilidade impressionante. E ele, então, escreve no capítulo 10. Em verdade, em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. Algumas informações aqui, a gente não entende porque a gente não tá familiarizado com esse negócio de pastoreio. Quando eu falo em pastor, você vê logo um nome na sua cabeça. Seu pastor, ou um pastor famoso, um líder religioso. Interessante isso. Mas, quando não vem o que realmente é um pastor, que é um homem que cuida de animais. Depois a gente fala mais sobre isso. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome. As suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Isso aqui é porque, às vezes, vários rebanhos ficavam guardados juntos e o porteiro cuidava. E o pastor vinha de manhã e chamava as ovelhas, saiam os rebanhos, um por um, de vários pastores. Eu creio que seria isso aqui, né? Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, está vendo? Vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Esse é estranho. Realmente é estranho. Brincadeirão. Muito bem. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Quer dizer, se naquela época que Jesus está ali com o rebanho, que todo mundo vive de rebanho, de pesca, mas, né, mesmo assim eles não entenderam que nós, há dois mil anos depois, né, fora de um contexto, quem aqui já já passou a mão numa ovelha, num animal? Um animal. Eu também já passei a mão numa ovelha, mas não era animal. com todo respeito, viu, irmãs? É a santidade também isso. Então, nós não somos familiarizados, né? Então, para nós é muito difícil entender essa função, esse ministério, essa vocação pastoral. mas continuando, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, repite, vou repetir, vocês entenderam? Não! Então, vou repetir, viu? É isso aí. Em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Também a gente o entende. até em português, esse cara é uma porta, isso quer dizer, esse é negativo, né? Essa mulher é uma porta. É negativo, quer dizer, é burra, é burro, cara. Jesus falou, eu sou a porta. O que é isso? Que estranho. Como é uma porta? todos quantos vierem antes, olha aqui, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Caramba, o que quer dizer isso? Os pastores que vieram antes do Senhor são ladrões e salteadores? O que quer dizer esse negócio de ser ladrão e salteador, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o texto que a gente usa muito, né? Jesus veio para que tenhamos vida e vida e abundância. a gente usa muito fora do contexto. Dentro do contexto aqui, contexto de ovelha e pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele vai falar do pastor. O mercenário que é pastor também, né? Que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo. Entrou mais um elemento aqui, lobo. Antes era ladrão e salteador, agora é lobo. Vê vir o lobo. Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o pai me conhece a mim, eu os conheço o pai. Eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda, olha, olha esse texto interessante. Não sei se você sabe o que significa. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A gente não sabe se ele está falando de Israel. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la este mandato recebido, meu pai. Pai querido, quando abrimos a tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito que inspirou João e tantos outros a escrever, que seja o mesmo Espírito a vir, abrir nossa mente e iluminar e revelar a tua vontade, o teu desejo, o teu ensinamento. E com essa revelação a gente muda nossa mente e muda nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa imagem de pastor, ela é escandalosa e ela é herética. A primeira, uma das primeiras revelações que isso veio foi para Davi, que escreveu o Salmo 23. nós tanto gostamos. Talvez o texto que a gente mais gosta das escrituras é o Salmo 23 que revela o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que alguns tradutores preferem o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Já ouvi alguém pregar e dizer Senhor meu pastor e nada me faltará. Não me faltará problemas, não me faltará dificuldades, não me faltará doença. Você vê como que é a hermenêutica? Você tem que estudar a hermenêutica, tem que estudar teologia. E em Inês não se fala bobagem. E esse nada me faltará, uma vez eu vi o Dr. Shedd falando sobre esse texto e ele falou assim, olha, você quer entender esse texto? Você vai no shopping, aqui em Vitória tem shopping, né? Deixa eu cutucar vocês, né? Então, vai no shopping, principalmente as irmãs, né? E visita loja por loja, vê tudo aquilo lá, todas aquelas lojas, centenas de lojas, daí chega assim na porta de saída, vira assim para o shopping, para dentro do shopping, não preciso nada disso para eu ser feliz. Aí você entendeu o Salmo 23. Eu te deu até hoje lá. Então, quando Davi recebe essa revelação, né? Do Espírito Santo e Deus, na época foi uma heresia, porque, imagina se Deus é pastor. Porque quando a gente pensa em pastor, você pensa no líder espiritual. Mas nesse contexto aqui, não existe isso, né? Existe um homem que cuida de animais. Tipo assim, se eu falasse assim, um vaqueiro, você ia pensar no Vanderlei, ou no Julio. Sei lá, quem mais é pastor aqui? Ou no seu pastor? Não ia. Ou no líder espiritual? Né? Já pensou, eu disse, olha, eu sou como, eu sou como um gari que eu varro, né, da sua vida, o lixo que você, eu sou como um lixeiro que cato, o lixo que você produz e reciclo. Né? Ou eu sou como, é, a faixinha, a sua, a sua empregada. Não, eu sou como a sua lavadeira que lava suas cuecas, lava a sua roupa, roupa suja. O que é isso? Né? Porque são, são profissões assim, nem dignas assim, que a gente, nem ninguém quer. Olha, ah, eu sonho ser uma lavadeira, eu sonho ser um gari, né? Eu sonho ser um lixeiro, andar nas ruas com aquele caminhãozão enorme, catando lixo, é o meu sonho. Nem a gente, quanto mais a nossa entidade divina, ser alguém assim? Entendeu? Imagina, Deus, ainda mais para o judeu, que você não podia imaginar Deus. Porque quando faz assim, Deus, o Senhor é meu pastor, eu estou dando uma imagem para Deus, que era proibido, você não pode imaginar Deus, não pode fazer imagem, não faça as imagens, né, de nada, de mim. Nem meu nome vocês podem ter. Nem meu nome. Olha que situação. Então, quando Jesus vem também, revela que Deus é pastor, e que ele é pastor, o pastor é alguém que cuida. É como ele vai na ceia, ele tira a túnica, e pega uma toalha, e uma bacia, e começa a lavar os pés dos discípulos. É uma função de escravo. Imagina se você vai lavar meus pés. O que é isso? Imagina, Wanderlista, se você vai lavar minhas mãos. De forma nenhuma, não, você não é digno disso. Você tem honra. Não vou deixar você fazer esse tipo de serviço. Então, quando Jesus revela que ele é o pastor, num certo sentido, ele pode fazer isso, o Espírito Santo pode, contrariando a própria ordem de Deus. Não me imagine. Você não pode fazer imagens. Não pode fazer comparação. E está fazendo comparação. Porque o próprio Jesus veio revelar-nos quem é Deus. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Felipe diz, tudo bem, a gente não entende bem, mas, pelo menos, deixa a gente dar uma olhadinha no Pai. Nesse, 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 nesse Deus, a própria revelação de Pai, né, quando Jesus ora, né, Abba, né, Paizinho, os discípulos ficam, bom, caramba, que reza é essa? Como você pode chamar Deus de Pai? Que intimidade é essa? Não era Pai, não, era, era Paizinho, Painho, na, na, na Bahia, né, Paiei, e, em São Paulo, eu lembro que, eu fiz seminário, aí, ali, Joaquim Jeremias, aquele alemão, cabeção, né, e ele fala sobre as parábolas de Jesus, ele fala sobre o nascimento, ele fala sobre a questão da Abba, Paizinho e tal, e tal, e eu achei bacana, né, e passei na oração, fazer Paizinho e tal, né, e uma vez eu estava na primeira igreja, eu era pastor na primeira igreja em São Paulo, na catedral, daí, lá do povo, eu falei, Paizinho e tal, eu falei, nossa, o presbítero veio em cima de mim, como o senhor vai falar com Deus assim? Me proibiu de falar com Deus, de tratar Deus de Paizinho, você acredita em uma coisa dessa? como que eu disse assim, eu não tenho essa intimidade, como é que o senhor vai ter? Porque é estranho, essa imagem de Deus, agora a imagem de Deus pastor, é muito mais estranho, porque eles conheciam o que era um pastor, era um ser humano, que ganhava para isso, que era dono das ovelhas, que lutava, que tinha dificuldades, que disciplinava as ovelhas, que tosqueava as ovelhas, e como que meu Deus é pastor? Imagina, Deus está lá no trono dele, isso é heresia, fazer essa imagem, fazer essa idolatria de Deus, então, nós assumimos esse ministério pastoral, a gente faz o seminário com alvos disso, uns missionários, outros, pode não necessariamente ser pastor, pode ser um líder da igreja, mas a função seria pastoral, se não tem o título, mas pelo menos a função pastoral, e muitas vezes a gente não sabe o que significa isso, uma das grandes tentações que o pastor tem, é ser dono das ovelhas, a gente não sabe imitar, por exemplo, João Batista, João Batista começa o ministério antes de Jesus, e ele vem preparar, e ele tem os seus discípulos, e vocês lembram, já estudaram, já leram, do conflito, dos discípulos de João, passam para ser discípulos de Jesus, quando a gente conhece, João apresenta Jesus, os discípulos vão para Jesus, e não voltam, alguns, não todos, e aí, o conflito, e olha, mas, e os que ficavam, aquele que o senhor deu a maior força no começo, é um rapazinho, João era da mesma idade de Jesus, aquele cara que começou, o senhor foi elogiar, foi dar uma força, agora, está crescendo, o homem tem mais discípulos que o senhor, como é que o senhor, o senhor não vai fazer nada, o senhor não vai, não é, pô, olha o rapaz, abre o teu olho, você, 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 está começando, e João, né, disse aquela célebre frase, né, importa, que ele cresça ou diminua, isso para nós, pastores, é muito difícil, até fácil falar, mas fazer, não é fácil não, você sabe, tem pastores aí, nesses títulos todos, né, bispo, apóstolo, reverendo, doutor, doutor, júlio, né, esses títulos assim, agora tem o patriarca, né, eu falei ontem, patriarca, é mais que apóstolo, né, tem um patriarca, já tem um, né, não sei se tem mais, né, é assim, o nome, é o botelho, aí pequenininho, vai falar sobre Jesus Cristo, pequenininho, porque, é, faz parte da nossa natureza, né, a gente quer aparecer, a gente quer o nome, a gente quer mandar, a gente quer manipular, muitos de vocês, estejam fazendo seminário, para ser pastor, para manipular as vidas, para ser dono das vidas, é como psicologia, muitos vão fazer psicologia, para resolver seu próprio problema, né, as próprias crises, né, e às vezes, você vê seminaristas, que, ou então, que não conseguiu passar em medicina, em engenharia, em outra faculdade, e vai fazer seminário, então, quando vai para o ministério, a soberba, a vaidade, a pretensão, se aflora assim, e é interessante, que no meio evangélico, é o seguinte, só existe um pecado no meio evangélico, que é o pecado sexual, outros pecados, não existe mais, né, foi abomido, foi abolido, pegado da glutonaria, por exemplo, você vai, algum pastor, é disciplinado, porque pesa 200 quilos, 150, 150, entendeu, algum pastor, é disciplinado, porque, anda de, de, de carro importado, né, tem uma mansão celestial, aqui na terra, né, algum pastor, é disciplinado, por, por comprar uma rede de televisão, com dinheiro, que a gente não sabe de onde veio, entendeu, não, então, ele, ele, agora, vai, vai pular a cerca, para você ver, o que que acontece com ele, não precisa nem pular a cerca, passa perto dela, se arranha na cerca dela, para eu me farpar, para você ver, o que que acontece, isso é moralismo, isso é religião, isso não é evangelho, coisa nenhuma, então, a, a grande tentação, do pastor, por a gente não entender, o que é um pastorado, é ser dono das ovelhas, tanto que a gente, tem esse negócio, eu sou pastor, na verdade, só existe um pastor, que é Jesus Cristo, não existe, no novo testamento, essa figura, do pastor gerente, dono da igreja, que, que manda e desmanda, e tudo mais, antes do novo testamento, a gente vê isso, mas, é bacana, isso, o pastor, como o cara, o líder, o homem de Deus, o intocável, isso é uma armadilha, isso faz parte, do ladrão, salteador, faz parte do lobo, bom, e, N coisas, que a gente, poderia, estudar, sobre pastoreio, sobre ovelha e pastor, que a gente, às vezes, perde, a, a comparação, né, a imagem, que Jesus usa, não foi só aqui em João, em vários lugares, ele usa, essa imagem, do pastor, né, e das ovelhas, mas, falando aqui de nós, nós somos pastores, mas somos ovelhas também, esse é um conflito, né, de você, ser senhor, e servo, como senhor, você é dono, manda e desmanda, como servo, você não é dono de nada, você não manda nada, e como é que a gente, enfrenta esse, essa questão, esse conflito, de ser pastor, mas, ao mesmo tempo, ser ovelha, por não entender isso, muitos colegas, desanimam, né, caem, caem, desgraça, né, rompem, com a, ou a igreja, com as suas ovelhas, e magoam a si mesmo, magoam a sua, a sua família, magoam, a, ao rebanho, por quê? uma coisa interessante, a relação de pastor e ovelhas, nós temos, o pastor cuida das ovelhas, porque a ovelha é frágil, a imagem da ovelha, né, ela é frágil, ela, ela, ela se perde facilmente, ela não tem aquele faro, que, como o cachorro, o gato, né, vocês sabem do cara que tinha um gato, o gato ficou velho, aí ele, ele quis se livrar do gato, aí levou o gato pra longe, aí voltou pra casa, e depois de alguns minutos, tava o gato meando na porta dele, né, e ele falou, caramba, vou ter que matar esse gato, daí ele pega o gato, põe ele no saco, e sai, e vai longe, sai da cidade, anda, anda, já tá escurecendo, ele cansado, falou, daqui não tem jeito dele voltar, né, aí solta o gato, mas aí ele vê que ele tá perdido, ele não sabe onde é que ele tá, ele tem que vir, voltar pra casa, andando atrás do gato. Então, um gato, você não perde facilmente, nem um cachorro, entendeu? Mas, uma das características da ovelha, é que ela se perde facilmente, por N problemas, questão de visão, questão de faro, com 30 metros, 50 metros, que ela se afastar da mãe, ou do pastor, ela não sabe, vai voltar, ela tem que ir buscar. Então, isso tá falando da gente, não tá falando agora do pastor. Tá falando do pastor, só porque o evangelho é isso, é o pastor que vai buscar, não é a ovelha que busca o pastor. E a gente prega isso, você tem que buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus, senão você não recebe a bênção. Na teologia, você vai aprender que não, é Deus que busca a gente. Não é o pecador que sofre longe de Deus. Deus é que sofre longe do pecador. Quem sofre é quem perde, não é quem tá perdido. O perdido sofre também. A ovelha perdida sofre, tá lá com frio, com fome, com medo. Mas, não se compara ao sofrimento, do pastor que a perdeu. Que pertence a ele, que ele fez. Isso muda totalmente o nosso sentido de pastorado, quando a gente entende isso. E, como o pastor, precisa cuidar da ovelha, cuidar, por que cuidar? Não é só dela se perder, cuidar dos inimigos. As ovelhas tem inimigo, e o pastor tem inimigo. O inimigo das ovelhas, quem que é? Quem que é o inimigo das ovelhas? Ovelha animal. O lobo. E a raposa também, né? Porque o lobo, ele quer catar uma ovelha. Do rebanho todo, ele quer catar uma ovelha. Ele catou uma ovelha, ele está satisfeito por uns bons dias. Agora, quem que é inimigo do pastor? O ladrão e o salteador. Justamente. Por quê? Porque o ladrão e o salteador não querem uma ovelha. Entendeu? O que que ele quer? O rebanho todo. Então, ele não vai atacar uma ovelha, ele vai atacar o pastor. Se ele pega o pastor, a ovelha, a rebanha é dele. Entendeu? E aí, isso que a gente tem que estar atento. Nós, pastores, estamos preocupados com os lobos. e negligenciamos o ladrão e o salteador. O lobo está interessado em nossas ovelhas. O ladrão e o salteador estão interessados em nós. Em você. Ele quer pegar você. Porque se ele pega você, o rebanho é dele. o rebanho é do excesso. Como? O rebanho é do excesso. É. Exato. Tem várias formas dele destruir o rebanho, né? De ele matar o rebanho. Então, a mentoria é justamente essa preocupação que a gente tem com o ladrão e o salteador. Aquele que ataca o pastor. quer dizer que não é... E a gente vê isso no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que a gente pensa que é a morte que a gente tem medo. Não. O vale não é da morte, é da sombra da morte. Então, quando você vai estudar um pouquinho, entender o que Davi está dizendo, era na região tinha aqueles vales, né? Que os penhascos, as montanhas projetavam o sol. Quando é quente demais, dói a vista, a sombra dele é escura demais também. Interessante isso. Quanto mais luz, também mais trevas. Quanto mais trevas, isso quer dizer que a luz está brilhando mais ainda. É a outra interpretação de aonde abundou o pecado, ela abundou a graça. Não fique desesperado quando a coisa está um caos. Porque se está um caos, a graça vai atuar mais ainda. Porque é uma briga. O Didi fala assim, eu vou fazer uma desgraça. Você vai fazer uma desgraça? Pode fazer. Pode. não sei o que você está falando, mas vamos lá. A gente está aqui para o quê? Para teorizar. Opa, perdi agora. O que eu estava... o Diavá vai fazer uma desgraça na vida de suas criaturas. Aí você fala, pode fazer. Você faz a desgraça, eu entro com a graça. isso é golpe baixo. Assim é golpe baixo. Lembra o ato da compadecida? O alto da compadecida? Ele chegou lá e aí entra Maria, o Diavá e você é golpe baixo. A mãe não, a mãe é golpe baixo. É fantástica aquela ideia, a teologia católica. Mas então, a... Bom, vamos encerrar, né? Primeiro já está dando sinais, isso aqui é o primeiro sinal. Mais cinco minutos. E essa ideia da mentoria é que nem só as suas ovelhas que precisam de cuidado. O pastor ou os pastores precisam de cuidado também. E nas escrituras, Novo Testamento, Paulo fala isso, na Timóteo, Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida da tua doutrina. Se você fizer isso, você salva, não somente a você mesmo, como também ao rebanho. Por que que adianta você ter saído do seminário, ter um grande ministério, bombando, meu ministério está bombando, o cara fica todo mundo com inveja, queria ter um ministério assim. Nossa, como hoje? Então não passa por isso. Como eu queria ter um ministério com o Billy Graham? Fui duas vezes lá em Amsterdã, o Billy Graham. Nossa, quantos pastores queriam ter um ministério como o Billy Graham, né? Coitado, agora está doente. E aí? Ou, no caso dele, foi fiel até o fim, graças a Deus. É um ícone, né? Mas outros que, bombando aí, daqui a pouco, cadê o cara? Está preso. Cadê o cara? Abandonou a família, fez escândalo. Cadê? Cadê o cara? sumiu. Por quê? Porque não teve aquele cuidado. Pensou que só tem que cuidar das ovelhas. Não tem que cuidar de si mesmo. Não tem que cuidar da sua vida, da sua família. Né? Essa ideia moderna, que não é mais pós-moderna, moderna de que eu vou cuidar da igreja, vou dar minha vida pela igreja, sacrificar minha família, sacrificar minha esposa, sacrificar meus filhos. Vocês sabem que, há pouco tempo atrás, quantos pastores perdiam os filhos? Filho de pastor tinha um, tinha uma, né, uma, uma maldição, e quer que seja tudo, menos pastor. Eu, eu me sinto, eu me sinto com um orgulho santo, uma vaidade, dos meus dois filhos serem pastor. Né? Foi, não, não dependeu de mim, foi um milagre de Deus, foi uma graça de Deus. Mas eu conheço colegas, quando eu entrei na Cepal, é, é, um dos missionários falou, Josiel, como você tem dois filhos pastores? Eu tenho dois filhos que nem são crentes. Ele falou pra mim. Eu falei, caramba, como é que pode ter dois filhos que não são crentes? Então, é, essa paixão pelo rebanho, não, primeiro rebanho, é a sua família, é a sua esposa, são seus filhos, é o primeiro rebanho. Quando a gente é novo, a gente quer salvar o mundo. Eu lembro, quando eu me converti aos 17 anos, eu vou salvar o mundo inteiro. Depois, eu amadureci um pouco, aí, não, o mundo inteiro não vai dar, não, então, o Brasil, o Brasil, eu vou ganhar o Brasil pra Cristo, vou ganhar o Brasil pra Cristo, aí, fui amadurecendo, aí eu vi, não, o Brasil não vai dar, não. Tá bom, minha cidade, vou ganhar a minha cidade pra Cristo, tal, né, evangelizar porta a porta, fiz isso, lá em Arujá, porta a porta, visitar o presídio, a rodoviária, fazenda livre, aquela coisa, depois eu amadureci um pouco, falei, caramba, não vai dar pra ganhar o já, vou ganhar a minha família, meus filhos, meu senhor, dá os filhos, e tal, porque, senão, como é que eu faço, e tal, meus parentes, eu tinha um irmão que não era, meu irmão mais velho não era crente, nossa, aí via a minha consciência, toda vez que eu via apelo, eu falei, meu irmão, eu tenho que pregar pra ele, depois eu falei, nossa, não vai dar, pra ganhar a minha família, hoje, eu tô pensando assim, se eu me salvar, já tá bom demais, se eu chegar até o fim, e não sair na carreira, mas guardar, tá bom demais, entendeu, é assim, a vida da gente vai mudando, a gente vai tendo revelações, a gente vai amadurecendo, e a gente vai aprendendo a ser humilde, e a depender de Deus, então, por favor, não permita que o ladrão e o salteador, engane você, quando os pastores passavam nesses vales, o que que acontecia? A escuridão escondia os malfeitores, os ladrões de salteador, eles ficavam nas trevas, quando o pastor passava, eles se atacavam, por isso que era chamar, uma das razões, chamado o vale da sombra da morte, que é a sombra que trazia a morte do pastor, não das ovelhas, que das ovelhas também, obviamente, então, uma das razões, era que os pastores se juntavam, quando iam passar no, é que nem caminhoneiro, vai passar numa estrada perigosa, eles param, esperam chegando, ou então os jengadeiros do nordeste, agora não tem mais, mas eles, no alto mar, quando vinha a tempestade, eles se agarravam uns aos outros, três, quatro, se agarravam então, eles não morriam, não caíam no mar e morriam, se eles se soltassem, eles morriam, aí a união faz a força, não faz só açúcar, né, então, essa questão de, de estar juntos, pastor, juntar pastor, mas como juntar pastor, e a concorrência, eu vou ficar junto, como é que eu, né, do seminário, fico amigo do Vanderlei, ele vai roubar meus alunos, eu vou roubar os alunos dele, como é que eu, como é que eu sou pastor aqui, em Vitória, e vou compartilhar, ele, ele vai roubar mesmo, vou convidá-lo para vir falar, na minha igreja, é, ele veio falar, os alunos, nossa, que pastor, que coisa maravilhosa, que benção, claro, é benção, ele veio de fora, ninguém conhece, os tombos que ele leva, entendeu, só vê a benção, só vê que ele é bacana, simpático, né, humorista, onde que é a escola dele, eu quero ir, eu quero ir, assim é fácil, então, tem uma, tem uma, toda uma barreira a ser vencida aí, uma ética e tudo, uma confiança, uma credibilidade, de que igreja não é mercado, igreja não é concorrência, igreja não é negócio, pequenas igrejas, grande negócio, né, os caras já descobriram, Jesus é o caminho, mas eu sou o pedágio, tem que passar por mim, deixar a graninha, entendeu, então, é, vencer isso, e olhar, colegas, pastores, como, alguém que, pode ajudar você, a não cair, a não desanimar, a não, é, ser, morto, ser roubado, na sua vida abundante, porque é maravilhoso, quando o pastor tem uma vida abundante, em si mesmo, resolvido, suas dificuldades, sua autoimagem, né, seus problemas psicológicos, não, viver sem estresse, fazer a obra, confiando que é Deus quem faz, então, o cara que faz isso, não entra em estresse, dá tempo para sua esposa, sua esposa ser a grande amante, um carinho que você, pastor, faça em público, na sua esposa, vale por, é, dá as mensagens, entendeu, o carinho do seu, com seus filhos, estou aprendendo a educar, meus filhos, meus filhos já estão crescidos, não precisa mais de educação, agora que eu estou aprendendo, como é que deveria fazer, coisas que eu me arrependo, de ter feito, mas essa coisa de ser pastor, de estar em prontidão para as ovelhas, sacrificar a esposa, sacrificar os filhos, pelo rebanho, o Ed falou, o Ed contou uma história impressionante, ele disse que, alguém ligou, queriam falar urgente com ele, à noite, e ele falou, não posso, estou ocupado, tá bom, aí quando chega, ele foi, foi, é que ele tinha agendado ir com a esposa no cinema, quando ele está entrando no cinema, ele encontra a irmã, que ligou para ele, e ela, cara de pau, ah, é, então o senhor não podia me atender, o senhor estava ocupado, né, e, ele falou, sim, senhora, mas assim, é, 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 você está aí com problema, quer dizer, parecia até antipático isso, meio, mas depois eu fui entender, realmente, não é, então, queridos, não sejam pastores doentes, tem pastor que é, que devia pastorear no manicômio, pela madrugada, o cara é pirado, é doido, você viu o que o Marquinhos, aquilo não é, aquilo não é, não é fantasia não, é verdade, eu tenho, olha, eu fui presidente do conselho de pastor lá de Arujá, mas fundei o conselho, gente, eu ficava, mas meu irmão, aí ele convidava alguém, que, para falar na igreja dele, o cara havia ungido, ungido, né, e assim, orava assim, caía, caía ouro, assim, em pó, e as pessoas faziam assim, e para, para, pô, ou a minha, ou eu não tenho fé nenhuma, entendeu, ou, peraí, dá licença, ele é um benirinho, o cara soprar, o cara cair, tudo bem, eu acredito nos milagres, não deixo de acreditar, minha vida é um milagre, acredito, para, para, o coração por uns minutos, você vê, para de respirar, eu estou com 65, com 60 anos, eu falei, senhor, muito obrigado, de ter vivido até agora, os 60 anos, tudo para mim agora é lucro, é lucro, né, então eu estou naquela fase, que eu vou aproveitar a vida agora, entendeu, porque a eternidade já está garantida, né, então, os meus últimos minutos agora, é uma coisa incrível, tem caras que são pirados, não é possível, não pode tocar no cara, porque se não, contamina, o cara, guarda a costa, pastor com guarda a costa, pregar no arredoma de vidro, para não levar tiro, o que esse cara está fazendo, porque a gente sabe que Paulo, corria perigo o tempo todo, né, o apóstolo, né, mas, pelo amor de Deus, né, essa, essa vocação é sublime, é alguma coisa maravilhosa, mas, cuidado com os ladrões e salteadores, com o ladrão e salteador, porque ele sabe que, ele pode atacar as ovelhas, mas, se ele atacar, o, né, o pastor, homem Israel, se pegasse o rei, pronto, a nação toda estava dominada, no certo sentido, você é esse rei, você é esse, essa, essa peça do xadrez, né, cheque mate, então, você não pode deixar, que o seu adversário, dê um cheque mate, por isso, você tem que contar com a rainha, contar com os reis, no caso do xadrez, não tem mais de um rei, né, é só um, né, mas, no caso, do meio evangélico, nós temos muitos pastores, e pastoras, então, desenvolva isso, essa questão de mentoria, essa amizade, pra se proteger, não é, das costas, um ou outro, não no sentido, olha, não, não te conheço, te ignoro, dou as costas, não, ele dá as costas pra mim, eu dou as costas, então, aqui, a retaguarda dele, tá guardada, e no caso dele, a minha retaguarda, tá guardada, se sabe da, da ilustração, estão os dois, né, lutando, né, com o inimigo, né, um lá e outro aqui, né, eles estão descolando um pro outro, e vão lutando, tá, de repente, bate um no outro, ô, ô, você tá lutando, é, como é que tá a luta espiritual, tá, tá, tá perdendo, tô, tô ganhando, e tal, e aí, e que igreja você é? Ah, eu sou batista, ah, você é batista? Eu sou pentecostal, aí, vira um pro outro, tchau, tchau, que isso não aconteça com nenhum de nós, amém? Valeu, espero que Deus, é, é, germine, essas sementezinhas, essas bobagens que a gente compartilhou com vocês, né, porque essa é uma das, dos privilégios dos pastores, né, a gente, a gente tem, a, o ministério de colocar, esperma na cabeça da pessoa, né, pra fertilizar, pra engravidar, a mente, das pessoas, isso que o Espírito Santo faz, né, isso que Deus faz, e vocês vão fazer isso também, nas ovelhas, e nas pessoas, a gente põe ideias, a gente põe ideias, a gente põe, e é o que Deus faz com a gente, o Espírito Santo pôs, o esperma dele, eu falei, esperma, ontem alguém ficou escandalizado, não, imagina se Deus vai usar o esperma, mas o grito é, é esperma, semente, é uma semente, que põe na cabeça, João disse, por que que vocês não pecam, por que que eu não vivo pecando? Porque a divina, semente, semente, está aqui, ou seja, o esperma de Deus, está aqui, e mesmo o nosso esperma, quem que fez o nosso esperma? Foi Deus, foi Deus, então, o ministério de vocês é, é também colocar, quem assistiu, quem assistiu, origem sabe o que eu estou falando, origem, coisa, de pôr a ideia na cabeça da pessoa, a teologia faz isso, põe a ideia lá, e o cabeção muda completamente, aquilo vai, vai germinando, vai se multiplicando, daqui a pouco, muda tudo, vocês podem mudar o Brasil, vocês podem mudar a sociedade, Lutero mudou quase que o mundo, Jesus com as suas ideias, colocou ali, é feito retardado, não quer, vai mudar, muda imediatamente, tira essa barba, tira essa recalvoiaque, né, tira o óculos, eu vou orar, você agora está vendo, não é assim de repente não, tem milagres que demoram, aí daqui a pouco, derruba tudo, muda tudo, muda uma sociedade, é isso aí, amém. O MAP é aquela mentoria americana, né, o Davi é um colega de missão, e ele tem um ministério enorme no Brasil e na América Latina, continua sem a presença dele, por causa da família, a filha dele está doente, uma doença que nem se cura e nem a leva, a metodologia dele, alguns pastores adoram, gostam, e por isso que ele tem mais de mil, uma rede mais de mil, eu tentei no começo, quando ele chegou, não me adaptei, eu não gosto de coisas assim, bem certinhas, certinhas, entendeu? Eu sou, como o próprio americano que me expulsou de uma missão americana, quando eu era cotidiano, tinha 20 anos, ele falou, você é um mustang, Josiel, eu falei, o que é um mustang? Ele falou, é um cavalo indomável, então eu acredito que os americanos, eu falo muito, critico muitos americanos, mas eu tenho amizade com os americanos, até hoje tenho, como é que se diz, parceria, eu fico 15 dias por ano na casa de um americano, lá nos Estados Unidos, que não fala uma palavra em português, e eu não falo uma palavra em inglês, não, dá para quebrar o gado, e ele vem na minha casa, fica 15 dias, então eles construíram para nós o prédio da escola, mas assim, é cultura, cultura americana, e cultura brasileira, então eu acho que a gente fala a nossa língua, tem a nossa cultura, agora é claro que dentro da nossa cultura tem aqueles que gostam, tem o organizado e o desorganizado, tem o estudioso e o preguiçoso, entendeu? Então, tem que ter uma mentoria para os dois. Mentoria, é alguma coisa, a característica de mentoria é americana, brasileira, é discípulo, é a diferença, como eu estava falando, que é aquele negócio, eu não quero fazer discípulo para mim, eu quero fazer discípulo para Jesus, então, por exemplo, no caso do americano, ele chega para você, faça uma lista aí de tudo que você faz na vida, o pastor adora fazer mil coisas, a gente faz mil coisas, a gente vive 25 horas, não vive 24 horas, aí ele fala, vai ter que cortar, para você entrar no programa de mentoria, você tem que tirar x% disso aí, e no certo sentido, às vezes, no meu ver, na minha interpretação, põe uma carga, mais uma carga pesada, que nem você, alguém estava, cadê o Davi? Davi estava reclamando, porque vai duas vezes por semana, no Rio, para fazer doutorado, é uma carga, nossa, ele está sacrificando alguma coisa, família, etc, é lazer e tudo mais, então, às vezes, é uma carga muito pesada, mas, vale a pena, daqui a uns anos, Davi está doutor, é um preço, eu acho também, no caso dele, o contato que eu tive inicial, eu acho que algumas pessoas vão se adaptar, e mesmo sendo brasileiros, eles estão bem sistemáticos, exatamente, não mais a questão de relatórios, a questão de encontros, e o diálogo também, é muito, às vezes, formatado, então, algumas pessoas gostam dessa questão, adoram, formar, é, tem pessoas, então, eu não, não, não gosto, relatório, eu tenho que dar relatório, eu tenho que dar relatório, para o JV, eu tenho que dar relatório, para a CEPA, o relatório mesmo, quanto, o que você fez, quantas vezes foi no banheiro, acho para a meia, tenho que dar relatório, para o meu presbitério, não dá, para mim, fica muito difícil, eu sei que muita gente, assim, o brasileiro, o carioca, o nordestino, é a cultura brasileira, tem mais gente, assim, do que esse tipo, que é mais o sangue saxônico, né, gente que é certinha, é certinha, tudo bem, eu acho que o negócio, nem falar que está certo ou errado, mas é adaptação, é, o Davi me abençoou demais, eu estou, assim, na mentoria, por causa dele, ele que me abriu, os olhos, a visão, para essa, essa coisa aí, e a gente é amigo, e, estamos juntos também, entendeu, mais alguma pergunta, ele tem uma, alguém aqui, você parece que já participou, né, porque o esquema americano, é o seguinte, o cara, descobriu um negocinho assim, aí faz parte da cultura, isso é para o mundo inteiro, é a coisa mais importante, entendeu, se você não, não fizer aquilo, ele não pode mudar nada, nadinha, a minha briga com o cara, foi essa, mas o cara faz, não, 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 aqui, não, olha, é, esse movimento da universidade da família, também, sim, tem toda uma metodologia, e a ideia é, a metodologia parece que ela é logista, então você não pode mexer muito no formato, é como nós, tradicionais, não pode mexer na, na liturgia do culto, não, não, de jeito nenhum, senão você está, está pecando, quer dizer, eu não queria, mas, sem querer, eu fico criticando, né, mas, se um desse for lá com a gente, vai dizer, ah, não, esse negócio de ficar toda à vontade, não tem programa, não é, ah, não é para mim, não, não é, não é para a ciência, não é mesmo, porque, uma das leis lá, nossa, é, é, é pessoal, é pessoal e informal, e a gente pode mudar o programa a qualquer hora, desde que a gente sinta que deva mudar, né, é assim, é futebol, é pizza, né, tem aqueles, o Ziel, por exemplo, Ziel Machado é aqueles, ele faz regime, ele corre, maratona, e ele acha que a disciplina do corpo é espiritualidade, você tem que disciplinar o seu corpo, aí vem o Ari, veio o Ari, 200 quilos, é, Ziel, o que é isso, é, sabe, ó, no arrebatamento vai todo mundo, vai todo mundo junto, aí eu falei, é, mas o Ziel vai no elevador social, você vai no elevador de carga, Alguém mais? Pode levantar, mesmo que for bobagem, só seminaristas que podem perguntar bobagem, pastores não, tem que ser perguntas inteligentes, mas os seminaristas estão aqui para aprender, podem errar, não tem problema não, não, pastor, sim, eu acho que um homem de 65 anos, teve visto, viveu, essa vivência com a igreja, você viu nessa dedicação dos pastores, e quando se fala assim, pastor dedicado, pode se cair no extremo, de uma atenção, em nome de uma atenção à família, que não é só toda essa atenção à família, mas uma fuga talvez, de uma dinâmica com a igreja local, mas assim, a sua observação desses pastores, que se dedicaram de forma errada, o que chamou a atenção, assim, homens que perderam talvez, família, né, tiveram uma relação complicada com a esposa, com os filhos, que tipo de dedicação errada eles tiveram, o que você pontuaria aí? Olha, eu tenho desde um exemplo positivo, de dedicação, como Antônio Elias, quem é preiteriano sabe, né, que morreu velhinho, mas assim, pastor da igreja local, que foi que se pulou o Caio, e etc e tal, e é um exemplo positivo, tem exemplo, por exemplo, meu cunhado, que foi fiel, 50 anos, né, e quando completou 70, disseram para ele, olha, você não pode ser mais pastor, e ele não tinha nem comprado uma casa própria, entendeu? E depois a pessoa fica revoltada, né, com tudo aquilo, até exemplos ruins da pessoa, no meio do caminho, abandonar ou a igreja, ou ter outro tipo de dificuldade, e até apostatar, o cara pode até apostatar da fé, entendeu? Porque está nas escrituras, não é? Mas nas escrituras, a igreja, a igreja, você pega as sete igrejas, uma delas, o que que fez? Jesus, ó, tchau, deixa a gente, deixa com a gente aqui, a gente manda, a gente já tá, o senhor fica, fica de fora, deixa que a gente agora, a gente já sabe, e Jesus batendo na porta, né, ô, me deixa entrar aí, eu quero cear com vocês, e tal, então, então, se naquela época teve tipo de igreja, você imagina hoje, o que que não acontece, né, e o apóstolo Paulo falava dos colegas, né, que abandonaram, dos apóstolos, essa coisa toda, então, é, isso, tem que ter um, tem que a gente, é, tá atento pra isso, porque senão seremos nós, que vamos estar, porque é, o inimigo tá aí, meu filho, claro que Deus, tá do seu lado, tá em você, o Espírito Santo, vai e tal, mas é uma luta, eu não sei porquê, sinceramente, eu vou dizer uma coisa, eu sou casado há 40 anos, tô feliz com a minha esposa, querendo mudar cada dia mais, né, pelo meu temperamento, eu sou sanguíneo, eu era pra estar na minha sétima, a minha oitava esposa, entendeu, porque mulher é uma coisa maravilhosa, se pudesse, tinha 10, brincadeira, mas, é uma coisa maravilhosa, aí, eu digo assim, eu digo assim, nossa, eu sou fiel a minha esposa, graças a Deus, se não fosse a graça de Deus, e tal, mas aí eu perguntei, mas, por que a graça de Deus, não funcionou no outro colega meu, que é, mais crente que eu, que eu conheci, mais consagrado que eu, orava muito mais, jejuava, eu não jejuo, imagina, por que que a graça não funcionou com ele, aí você me pergunta, por que, eu não sei também, eu pergunto isso a Deus, o que que é, o que que é, se eu dissesse, não, não é, é que a graça funciona, mas tem a minha, a minha, tem o meu, é, a minha ação, aí eu estou trazendo para mim, entendeu, eu sou o cara, eu sou fiel, eu sou o cara, e a gente sabe que na teologia, no evangelho, isso está por fora, que é graça mesmo, mas se eu disser, foi a graça de Deus, mas, e por que que a graça de Deus, não funcionou para ele, por que que ele caiu? Eu não sei responder isso, quem sabe, o Júlio deve saber, o Júlio, o Júlio, o Júlio sabe, depois você pega ele aí, depois, entendeu, então, é, do que eu tiro, esses 65 anos, primeiro, que eu morro de medo, de perder a fé, eu morro de medo, porque a gente vai ficando velho, a gente vai desacadar, acreditando em muita coisa, gente, é, porque quando você é novo, você acredita em tudo, você é ingênuo, por isso que os países, mandam um soldado de 18 anos, para morrer lá, no Iraque, o menininho vai lá, o Júlio, vai lá para o Iraque, vai chupar, mesmo, é, eu vou, se o cara chegar para o Raul, vai aqui, ó, ou você nega Jesus, ou você morre, Jesus, que é isso, cara, nunca ouviu falar nele, a gente critica Pedro, cara, na hora da gala, você quer ver, e você vai ficando, mais velho, e você vai vendo, tantas coisas, coisas, não é, por exemplo, eu vejo o Caio, o Caio chegou no nível de, de liderança, que ele viu os podres, dos grandes mitos, do meio evangélico, aí, cara, por isso que ele, agora não é mais evangélico, ele é pós-evangélico, ele é pós-evangélico, e qualquer um que se meter para ele, é, rapaz, seu bundão, foi isso que ele falou, foi isso, o que o cara, nossa, ele viu, os bastidores, entendeu, então você pega, todos esses, esses, esses cabeções, que estão velhinhos, aí, a, a, a coisa é outra, não que, não tenha valor, quem é novo, quem vai, ser missionário, lá entre os índios, quem vai lá, dar vida, lá entre os muçulmanos, eu trabalho com jovem, tem um casalzinho, lá que vai, vai ser missionário, entre os muçulmanos, e eu fico, fico pensando, conflito comigo mesmo, Jesus, você não é covardia, da sua parte, desafiar um casal, novinho, que, para ir dar vida, lá, para, 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 aquele muçulmano, que não quer saber de nada, então, é difícil, por isso que é importante, a fidelidade, até o fim, eu quero, não é só começar bem, o pastorado, é terminar bem, terminar bem, por isso que eu digo, se no fim, eu me salvar, eu vou, mas, vamos, não, agradecer a Deus, você quer moleza ser pastor? Ah, difícil ser engenheiro, difícil ser médico, não, ser pastor, não é fácil, não, é a mais nobre, das vocações, mas, é a mais perigosa, é, 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 mais difícil, eu acho, eu acho, equilibrar esse negócio, da, do rebanho, porque, cuidar do rebanho é gostoso, mas, está inserido na denominação, na instituição, que é cruel com você, é duro, você dá, dá 10 anos, 20 anos da sua vida, os melhores anos, já se construiu, você sacrificou, seu tempo, sua saúde, sua família, de repente, reúne o conselho, olha, para o ano que vem, nós, resolvemos, que não vamos mais ter o senhor, como pastor, ah é, e aí, aí, o senhor procura outro campo, quantos colegas meus, quantos, eu acompanho isso, entendeu, cara, e agora, o que é que eu faço? o cara tem que mudar de cidade, às vezes mudar de, né, com a família, com os filhos, não é fácil o seu relacionamento com a denominação, ruim, então você, é, vivo, político, quero ser presidente do presbitério, quero ser presidente do sínodo, quero ser presidente do supremo concílio, ah, quero, a gente vai ir para o tipo de lado, a coisa toda, né, a gente não, não tem, não foge da política, se você não tiver política, que você dança, você deixa o outro decidir por você, questão do país também, a votação e tudo mais, mas assim, você, a politicagem, é, é horrível isso, mas, sair dela, ser ingênuo, achar que, não, está tudo bem, Deus vai cuidar, Deus, Deus cuida de mim, tal, tal, se Deus cuidar de você, então se prepare para sofrer, se prepare, se você se cuidar de você mesmo, você não vai sofrer, não, você vai, vai pelo caminho das pedras, mas se você vai, entregar sua vida a Deus, prepare-se para sofrer, porque faz parte do sofrimento, o, o lidar com Deus, tanto que ele, não livrou o filho dele, não é, você como pai, deixaria seu filho sofrer daquele jeito? de forma nenhuma, então a gente, às vezes, pensa que o sofrimento, não faz parte da bênção, sofrimento, faz parte da bênção, a teologia, tem que abrir sua mente, para isso, não é só, ai, estou abençoado, porque, eu estou com o ministério, bem sucedido, porque eu ganho dinheiro, eu tenho salário, eu tenho saúde, não, quando você estiver duro, sem dinheiro, você está sendo abençoado, se você estiver desempregado, você está sendo abençoado, quando você estiver doente, você está sendo abençoado, Deus está abençoando você, ali naquela doença, seria tão bacana, se você, a gente, na igreja, eu visse os irmãos, pastor, posso dar uma, um testemunho? pois não, pois é, meus irmãos, eu estou sendo, eu recebi uma bênção, maravilhosa do Senhor, fui mandado embora, do meu trabalho, irmãos, eu quero compartilhar, uma grande bênção, estou doente, e eu vou ser abençoado, porque todo mundo, vem orar por mim, olha que beleza, vocês nunca ligaram para mim, nunca lembraram de mim, agora que eu estou doente, todo mundo vai orar por mim, isso não é uma bênção, irmãos, entendeu? Eu, pelo menos, quando fico gripado, para mim, gripe é bênção de Deus, porque eu me recolho, a minha insignificância, deito, e falo, Ivone, cuide de mim, eu fico, dois, três dias, sem fazer nada, só ali na cama, com, com, cafezinho, com comidinha, isso não é bênção? E afinal de contas, Deus é Deus dos sãos, ou Deus é Deus dos doentes? Hã? O que é que Jesus falou? Eu vim para quem? Eu vim para os sãos, ou para os doentes? Então, se você está são, Jesus não veio para você, você está ao seu lado, quando você ficar doente, você lembra disso, nossa, agora que eu sinto, Jesus veio para mim, então é isso que a teologia faz, muda a nossa cabeça, dá segurança, não é qualquer ventinha de doutrina, qualquer novidade, vem um cara soprando, ai, eu quero esse ministério também, eu quero soprar também, se eu soprar e você cair, ou é bafo, ou foi o meu bafo, então, não dá, a nossa igreja, os pastores, vivem esperando, alguma novidade, que vem da Califórnia, que vem dos Estados Unidos da Europa, os ministérios extravagantes lá, ou então, esses pregadores eletrônicos, eletrônicos, e eu vou te contar, o teu rebanho ouve você, uma vez por semana, e todo dia o R. R. Soares, como alguém pode ouvir, alguém que não erra uma vez só, não, erra duas vezes, R. R. Soares, porque é rao, mano, mas para assistir no erro, é burriço, mas é isso que as nossas ovelhas ouvem, ali, está ali, aquela pregação dele, é muito linda, muito charmosa, ali na televisão, vai lá na igreja, para você ver, não é, então, a gente fica, hoje, os congressos de pastores, há uma tendência, eu quero ter, dois mil membros, eu tinha um aluno, que sonhava em ter uma igreja, de vinte mil membros, vinte mil membros, e ele dizia assim, olha, e na hora da oferta, e depois ele vem me contar, ele é pastor, e ele fica lá na frente, cada um que vem por a oferta, ele dá a mão e beija na mão dele, ele diz que tem que ter esse relacionamento, assim, então, a gente, a teologia, acaba com isso, acaba com isso, nem o que não faz teologia, ele lê um texto da bíblia, aí pronto, ele constrói todo o ministério dele, tudo em cima daquele textozinho ali, não é isso, Júlio? E, fundou a denominação, se eu estudasse a história da igreja, eu sabia que aquilo é uma heresia, dois séculos atrás, três séculos atrás, mas a gente não pode ser ingênuo, e a teologia, então, abre, não tira a fé, pelo contrário, aumenta a fé, mas a fé, não é essa fé, a fé esperança do futuro, que o milagre vai acontecer, o passo de mágica, eu tenho uma charge que sai, a bíblia aberta assim, e sai o gênio, pois não, pastor, o que você quer que eu faça? Porque é isso que a gente quer, a gente quer uma mágica, um passo de mágica, que o poder, a unção, está sobre mim, deixa eu te tocar, deixa eu tocar teu coração, a minha vida já sarou, mas vejo que a tua ainda não, deixa eu tocar teu coração, entendeu? Essa vontade de ser super-homem, é o desejo, super-homem, visão americana, do super-homem, da super-mulher, mulher maravilha, entendeu? Que o crente, o crente vem trazer o problema, não precisa me falar, não precisa me falar, não precisa falar, eu já sei, eu já sei, não vai bem também falar, vou orar, vou orar, Senhor, repreende Senhor, não é que eu não acredito, em possessão, em opressão, existe, mas não é passe de mágica, não é, Jesus não fez isso com os discípulos, Pedro deu trabalho, a Jesus até o fim, Judas, Jesus não conseguiu tirar, o danado do amor ao dinheiro que ele tinha, não conseguiu, e era um mestre, agora você, como pastor, vai tirar o amor que seu tesoureiro tem, eu tinha, santa ingenuidade, não vai, meu irmão, não tem jeito, é um mistério isso, é um mistério, entendeu? Então, eu sou atraído por essa pregação, não é teologia, isso, isso é, sei lá o que é isso, isso é filosofia, isso é, aquela coisa de você, você é um super herói, você é um intocável, né, é, é, e fora que, gente, às vezes tem Deus que está mais para lá do que para, para, para o Senhor, né, para Jesus, eu tenho um blog, aí eu recebo muitas críticas por causa da minha irreverência, né, e, quando a Dilma, dizem que falou assim, nem Jesus Cristo tirava a eleição dela, vocês viram essa coisa, né, saiu esse boato, e houve uma reação evangélica impressionante, e um dos grandes líderes, pôs na internet, que, é, ele não acreditava, não é possível que a Dilma falou uma coisa dessa, eu não acredito, mas se ela falou, ai dela, ela não sabe com o que ela está lidando, basta Deus passar um verme pela, pelo cérebro dela, que é, eu falei, que isso, você acha que meu Deus é Alá? Ai de você se for brincar com Alá? Ai de você se for falar alguma coisa de Alá? Vamos ver o que que acontece, vamos ver o que aconteceu com aquele jornalista que fez aquela charge, que Alá falou, ó, para de mandar terrorista que acabou as virgens, os caras condenaram ele à morte, nosso Deus não é Alá não, não é um Deus intocável não, é um Deus que você pode bater nele, pode bater na face, cuspir na face dele, entendeu? Furar, ele, matar ele, imagina se Deus, você vai fazer isso com meu Deus, de jeito nenhum, ele falou, mas quem falou que você tem que me defender? Eu posso me defender, senão eu não preciso de você para me defender não, porque ao me defender, você está passando uma imagem negativa, não sou eu, eu sou um Deus que sofre, eu sou um Deus que doa a minha vida, e às vezes nosso Deus, nós estamos mais para pastores de Alá, do que para pastores de Jesus. Fale, filho. O brincadeira da parte, porque eu falo de algo que é muito sério, hoje a gente está, quando eu falo, a igreja é muito difícil, não, Deus não tem que falar, a gente está vivendo, sempre em que as igrejas estão, muito focadas, muito focadas, para usar a benção, da sensibilidade, para usar a riqueza, só que, é como, como o senhor Paulo, Paulo aí amanhã praticamente todo, de que, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ouvidas, se nós fossemos olhar isso, eu penso o seguinte, teologia é minha, não que eu esteja certo, de que a igreja é, o reflexo do seu líder, do seu pastor. É verdade. A gente entra em outra coisa, que é a questão da grana. A teologia da prosperidade, não ao meu ver, não sou especialista em história, mas, começou nos Estados Unidos, por uma justificativa, é cultural, os caras lá tem grana, os crentes lá tem grana, tem grana, muita grana, porque foram abençoados no passado, então tem grana. Mas aí, o resto do mundo, e quem é sociólogo, diz que, todo império, é porque explorou, algum outro povo, e tal. Então, você, você tem que, nós mesmos, estamos aqui, enquanto muitos brasileiros, estão sem teto, estão mendigando ali, a gente tem que justificar a nossa posição, a gente tem o que comer, a gente tem casa, a gente tem carro, a gente tem uma faculdade, nós participamos, 5% da população do Brasil. Então, num certo efeito, a gente, isso, teria que pirar a cabeça da gente. Teria que dar, vocês têm que estar em conflito, o tempo todo, como que eu posso ter isso, quando milhões de pessoas, não tem teto, não tem casa própria, não tem carro, não tem o que comer, não tem nenhum sanduíche, quando eu posso ir num restaurante, comer uma moqueca, né, daqui, entendeu? Então, num certo sentido, você tem que, você tem que amenizar a sua consciência, né, justificar, e nada melhor, com a justificação teológica. Deus é dono do ouro e da prata, e ele, e ele tem mandado o ouro pra mim. Aí, outros vão dizer, pô, mas por que que Deus é dono do ouro e da prata, e eu só recebo cobre? Que injustiça é essa? Então, vem pra cá, num país, como o nosso, pobre, que pregação é maravilhosa, como essa, olha, aceite Cristo, e você vai ser abençoado, né, dê, dê, dê cem, você vai receber mil. Ah, não, 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 aquelas pirâmides dos Estados Unidos, né, aquelas organizações pirâmides, que você, só um ganha lá em cima, os outros pagam, e um ganha. E isso veio pra igreja. Então, nós voltamos às indulgências. As indulgências. Você quer ser abençoado, tem um custo. você tem que pagar pela bênção. Isso é indulgência. Mas a gente é tentado a fazer isso, porque nós somos humanos, a gente tem as necessidades. Porque, por outro lado, tem igreja que paga mal, o pastor não honra, não sustenta. Quer dizer, a ovelha que não cuida do pastor. Porque o pastor cuida da ovelha, mas, como é que o pastor vive? É vendendo aí. É vendendo igreja, vendendo a ovelha, a carne, a lã, entendeu? Então, tosquiar não é só negativo, é positivo também. Porque tosquia, mas nasce a lã de novo. Tosquia, mas nasce a lã de novo. A ovelha se multiplica, a ovelha se multiplica, o rebanho se multiplica. Então, tem denominações, instituições, que não sustentam o pastor dignamente. E aí ele tem que se virar, ser professor de seminário, ser teólogo, e assim vai, entendeu? Agora, tem também os pastores que são donos do dinheiro da igreja. Que é o oposto. Mas eu acho que, em geral, a teologia dá, que não seria teologia, não sei como seria o nome, teologia da prosperidade, já invadiu a nossa, toda a nossa igreja. Toda. E nossas mentes também. Não tem jeito. E precisa ser muito macho para ir contra isso. Porque é bom demais. É bom demais. Mas aí, esse aí tem que ser o nosso objetivo. Porque como estudantes de teologia, se nós vemos que isso é errado, nós temos que pensar em um outro método, em uma outra teologia, para combatir, para destruir a igreja. Não, não acho que é uma meta. A teologia vai te dizer como é o seu relacionamento com Deus, como deve ser as pessoas, a vida das pessoas, entendeu? Então, não é só a teologia da prosperidade. Tem N coisas que você vai, vai ser denunciado. A teologia da batalha espiritual, por exemplo, onde os irmãos, tem medo de Satanás, lá fora, então você tem que ficar aqui dentro. Eu sou o protetor, você fica aqui dentro, lá fora está Satanás, lá fora estão os demônios, não vá lá que ele te pega. Entendeu? A teologia vai dizer, não, Satanás não pode tocar em você, sem autorização de Deus. É só ler Jó. Entendeu? Ah, tudo bem, você quer, pode ir, mas tira tudo dele, menos a vida dele, não toca na vida dele. E o Didi pintou e bordou na vida de Jó. Já pensou que se acontece isso com você? Você dando uma de bacana, eu sou o pastor, eu sou fiel ao Senhor, eu sou, aí Satanás, ele está falando isso porque ele tem uma igreja de não sei quantos membros que sustenta ele, que dá tudo para ele, porque ele é do Espírito Santo, ele mora na beira da praia, ele tem carro, ele tem coisa, deixa eu tirar essas coisas dele para ver se ele é fiel ao Senhor. Já pensou se acontece isso com você? Aí o Senhor fala, pode ir, pode tirar tudo dele. Pode fazer isso. Aí ele vem e faz, tira a tua saúde, você fica na cama, se você tiver aquela teologia, você vai dizer, nossa, estou aqui na cama, estou sendo abençoado. Leva a tua esposa, morre a tua esposa. Você fala, nossa, que benção, vou poder casar com outra. Hã? Não é fácil não. O buraco é mais embaixo. Abaixo? Amém? Olha, tem muito mais bobagem para falar para vocês, mas chega, né? Depois vai ter trabalho para o Júlio, de se fazer tudo isso. Deus abençoe vocês, que tenham um grande ministério. Amem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todo o seu ser, que vale a pena. Na eternidade, você vai olhar e falar, puxa, quanta coisa eu perdi. podia ter sido muito mais perdi a nossa fraqueza, a nossa limitação, porque eu não estudei direito teologia.